Oi, 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 oi Fumei o verdinho, tava eu e ela Numa sarração dentro do beco da favela Ela deu papo, que a hora é essa então Bota meu peru pra brisar na xoxota dela Bota meu peru pra brisar na xoxota dela Vinte e quatro horas brisando na tua xereca Eu briso nela, eu briso nela Vinte e quatro horas brisando na tua xereca Eu briso nela, eu briso nela Eu briso, eu briso, eu briso na tua xereca Eu briso, eu briso, eu briso na tua xereca Aí novinha, mais novinha Eu briso na tua xereca, então Senta com a xereca Que eu briso nela Senta com a xereca Que eu briso nela Senta com a xereca Vinte e quatro horas brisando na tua xereca Eu briso nela Vinte e quatro horas brisando na tua xereca Eu briso nela Eu briso nela O R7 tá tocando e vai pegar em toda favela Eu briso nela, eu briso nela, eu briso nela Fumei o verdinho, tava eu e ela Numa sarração dentro do beco da favela Ela deu papo, que a hora é essa então Bota meu peru pra brisar na xoxota dela Bota meu peru pra brisar na xoxota dela Vinte e quatro horas brisando na tua xereca Eu briso nela, eu briso nela Vinte e quatro horas brisando na tua xereca Eu briso nela, eu briso nela Eu briso, eu briso, eu briso na tua xereca Vai novinha, vai novinha, eu briso na tua xereca então Senta com a xereca, que eu briso nela Senta com a xereca, que eu briso nela Senta com a xereca, 24 horas brisando na tua xereca Eu briso nela, 24 horas brisando na tua xereca Eu briso nela, eu briso nela O R7 tá tocando e vai pegar em toda a sua vela Eu briso nela, eu briso nela Eu briso nela, eu briso nela Eu briso nela